Vai Nervinho, parou aqui, eu vou lá, eu vou lá, parou Nossa, Cupim, é um lindo e belo exemplar macho Que lindo, Cupim, filho do desprezo Nossa, cara, que tamanho de bezerro, Cupim Você é muito lindo, cara, você vai ganhar muitas fivelas pra gente E todo mundo vai acreditar na gente Porque a gente acreditou lá atrás, galera, e hoje tá acontecendo Fala galera, nasceu mais um, acabamos de identificar Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus Eu sou o Carlos Jordan, esse aqui é o Cupim Gerente, fala gerente Fala galera, beleza? Galera, a gente tem uma missão hoje na vacada Tudo nascendo, graças a Deus, tudo dando certo na nossa propriedade E quem planta coisa boa, colhe coisa boa Olha o tanto de gado que a gente tem e a gente tá curando aqui agora Andando na vacada, nossa parideira Época de pariu, Cupim já falou que nasceu mais um, qual é? Qual é o tamanho de bezerro ali? Ah, aquela lá que morreu ano passado o bezerro, né? E a fila do desprezão, viu Cupim? É né? Desprezo é aqui lá Vai ligeiro, correu, caiu Não, mas né? Pega ele, pega ele, pega ele, vai louco, vai louco, vai louco Vai louco, vai louco, parou aqui, eu vou lá, eu vou lá, parou Nossa Cupim, é um lindo e belo exemplar macho, ou Que lindo Cupim, filho do desprezo Nossa cara, que tamanho de bezerro Cupim Máquina E bebezão Cupim, que bezerro mais lindo, cara Traz essa água aqui perto, Cupim, esse gado vai correr, ela vai assustar Galera, quem planta cole E a gente tá colhendo frutos de um projeto de melhoria contínua Cupim, olha que linda máquina, rajado Filho do Hollywood ou do desprezo? Hollywood não é, né? Rapaz, Hollywood não é ainda não, né? É desprezo Cara, olha o tamanho do bezerro que nasceu, galera Nasceu essa madrugada, foi, ele é muito bonito Eu vim ontem aqui, ela não tava com ele Não tava? Cupim, que máquina, galera Nasceu, deu trabalho pra nascer Olha só, é um machão mesmo, confere seu macho Tomara que é macho mesmo, hein? Macho Macho, yes! Mais um macho, o nosso plantel de rodeio Dos últimos que nasceu, dos últimos cinco Foi tudo macho, tudo de rodeio Valeu Cupim, gerente, toca aí Mais um macho para o nosso plantel Filho do desprezo O editor vai colocar o desprezo pulando aí Em Barretos Um touro de genética da Gatais Com vaca, nossa propriedade A gente tá fazendo vários animais de pulo E a fiazordã vem crescendo Olha, já tem bicho, já tem varejo Cada vez mais, galera Com genética, fruto de melhoria contínua E se você tem um sonho Nunca desista do seu sonho Faça o seu projeto Porque o que você planta hoje Você vai colher daqui cinco anos Lá na frente A gente vai colher ainda, né Cupim? Se Deus quiser A gente tá colhendo algumas coisas já Mas daqui cinco anos na frente A gente vai colher mais e mais e mais Eu vou pegar esse meninão em colo Porque ele é muito bonito Temos que tomar cuidado Pra ele não machucar, Cupim Olha que meninão lindo Eu vou pegar ele Põe o chapéu Vamos fazer um vermif Então vai, vamos fazer um vermif Eu fiquei cismado Porque ele enroscou as pernas, viu, Jean? Ele tava difícil pra ele levantar Ele nasceu também, mas eu tava mole Ainda que ele até que ele correu muito Debrou nada não, né? Galera, e a Cachau É uma máquina O Pim vai fazer um vermif Ficando ele aí E ele é bonito demais Tá até folgado Botei umas fotos Cupim vai fazendo vermif Espera aí, Cupim, deixa eu segurar Ele é mole Ele é molenga, galera Nossa, vários machos Cupim, deixa eu pegar ele um colo, mano Só bater uma foto Ele é grande, hein? Ele é grande Avacada aqui, galera Projeto de muitos anos Que nós trabalhou Quem vive sonha Quem sonha realiza Eu tô no dia aí Que tá pra parir também Tá pra parir Tem que olhar o gadão Nossa avacada é só macho Só fêmea, hein? Cupim, põe aqui na cabeça Que eu vou pegar ele Deixa eu ajeitar a câmera aqui Você tira uma foto minha Bem bonita pra nós pôr de capa Mano, que viseu mais lindo, cara Vê nessa Em pé ou deitado? Sempre deitado Vem cá Olha o bezerro Segura ele Nossa Que bezerro bonito, mano Nossa, que bezerro Nossa, Cupim Bate, que é pro bezerro Vira mais pra cá Aguento Cupim, que bezerro mais lindo É o melhor Nossa, vai ser top Vai, manda uma foto Galera Que belo e lindo exemplar de rodeio, cara Ó, vai na égua Égua, segura a charrete Galera, que bezerro mais bonito Ele não anda Ele desfila Olha só Mano, que bezerro mais lindo do mundo Segura a ego Segura a ego Vai, vai não já Vai E galera Esse é um projeto De melhoria contínua E vale a pena investir E vale a pena Cara, que bezerro mais lindo Vai pra lá Monta na égua Vambora Bonito, Cupim Galera Vale muito a pena Você correr atrás Do seu sonho E Esperar isso tudo acontecer Monta na égua Que ele vai seguir a égua Cupim Ó, ó que busca mais linda dele Você é muito lindo, cara Você vai ganhar muitas fivelas pra gente E todo mundo Vai acreditar na gente Porque a gente acreditou lá atrás, galera E hoje Tá acontecendo Olha só Genética 100% dos verdã Vaca nossa Todo desprezo É Quantos por cento? Vai ter um Tem genética aí do Paulo Emílio também Não posso falar Que não Então não é 100% Porque A gente tem genética Paulo Emílio A gente tem genética Gatais Mas 80% do nosso trabalho É nosso esforço Que Tá dando certo Nosso resultado Você é loucão mesmo, Cupim Tchau Galera Tô muito feliz Tô muito feliz Pelo resultado Que a gente tá tendo aí O fator Eu não perdi Só abri a cordinha Ah, já perdeu Tá aí, tá aí, tá aí Resultado que a gente Vende muito esforço Muito trabalho Trazendo aí pra vocês E mostrando Quem vive sonha Quem sonha realiza Esse projeto foi Aconteceu faz tempo, né Cupim? Faz um ano Esse projeto faz um ano Já é Um ano Pra mais de um ano já Tá preso? Desprezo Já é Faz um ano não Um ano Porque tá na cerveja agora É Então é isso Vai vai devagar Aqui os gatos fazem tudo Galera Então é isso Tô muito contente Fruto de melhoria contínua A gente trouxe mais um bezerrão aí Filho de touro de genética Você viu aí Que acontece Então quem vive sonha Quem sonha realiza Nunca desiste os seus sonhos Vai demorar Mas o que você plantou lá atrás Você vai colher daqui 5 6 anos E a gente nem esperou tudo isso Pra colher Você viu que o bezerro tá nascendo Viu que a fivela a gente tá ganhando Então as coisas Tá acontecendo muito rápido Um ano atrás A gente tava 2, 3 anos atrás A gente tem só o projeto Hoje eu tenho produtos do projeto Enfim Várias vacas enxertadas E tudo isso aqui É fruto de melhoria contínua Fruto do nosso trabalho De fazer mais com menos Eu nunca imaginava Ter um tanto de gado assim Olha só Vem 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 Hoje a gente tem muito animal E a gente vive disso Trabalha com isso E é um fruto Muito gratificante E cada dia que passa Vaca pare E pare genética de touro de rodeio Vem Vem Aô Eu só tenho a agradecer a Deus Tudo que tá acontecendo comigo Pelas pessoas que trabalham O Pim Gerente Tá sempre com nós, né Gerente? Aí, graças a Deus Pelo nosso fruto O nosso trabalho Seja louvado Amém E também nossos amigos Que tá sempre gravando com a gente Deixando as coisas Tudo como é Acontecer E várias vacas Para ir E é só o começo Então Começo não A gente começou Agora estamos colhendo frutos E vamos plantar mais Para colher mais Beleza, galera? Agora a gente vai atrás De um bezerro doente Tem bezerro que nasce Tem bezerro que fica doente E um bezerro que ficou doente A gente vai ter que capturar ele agora E levar ele para curar ele E resgatar esse bezerro que tá doente Copinho vindo a vacada Vamos levar para casa Beleza? Até o próximo vídeo A gente procurando esse bezerro agora Vamos lá Valeu Acompanha Música 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 Música